Vim até aqui, derramar o meu passado de ti Vim ganhar os pés que andam ali, sem carinho receber Hoje estou aqui, e não porque mereço eu ser Mas tu sabes que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas se vou a minha vida É tudo que tenho Recebe o meu nada Me faz amor A vida em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou Deus o eleito E a minha essência é salar Eu cheio Vim até aqui Vim ganhar os pés que andam ali, sem carinho receber Vim